E aí fumetas, tudo bem com vocês? Mais uma vez no canal do Tio Sam Hoje o vídeo é diferente Hoje mais uma vez vai ser o que? Recebidos Temos aqui uma caixa Temos aqui também esse monte de caixa aqui Que já eu vou mostrar pra vocês Recebidos aqui do pessoal da Iarria Mandou pra gente Já tenho que agradecer meu parceiro Tarik Então mano, já deixa aquele like Se inscreve no canal E bora pro vídeo Bom, o que chegou pra nós aqui então? Chegou aqui ó 30kg de carvão Iarria Eu vou abrir pra vocês verem daqui a pouco E chegou mais 30kg do Master Coals aqui também Que eu vou abrir pra vocês mais um pouco Só que tem essa caixa aqui cara Que é essa caixa aqui que tá me intrigando Que eu não abri ainda, não sei o que é E eu vou abrir junto com vocês Pra gente ver o que que veio nessa caixa aqui Então, vamos acompanhar Bora lá Bom, a gente já abriu aqui Vamos ver o que que tem dentro Olha rapaz Vamos começar por aqui ó Vamos começar desse lado aqui Veio pra gente aqui Esse controlador de calor aqui Que ele é como se fosse um batia, tá ligado? Que é aquele que você usa no roche de barro Controladorzão de calor top Top demais, velho Veio também aqui ó Vou abrir Vou pegar aqui Ó, veio nessa caixinha aqui Veio também cara Deixa eu abrir aqui A faca Cara, veio um roche diferenciadão Que é esse roche aqui de barro Cara, olha aqui pra você ver Roches vão de barro diferente, mano Diferente pra caramba Ele vai dar pra usar aqui ó Nesse controlador de calor aqui Como se fosse o batia, entendeu? Olha, mas é diferente pra caramba, mano É da Yahya Marca Yahya Bem diferente E ele é aquele material de barro assim Como se fosse aqueles... Aquelas telhas, tá ligado? É o mesmo material parece, ó A cor e tudo mais, ó Veio também esse outro aqui Que eu vou abrir Nossa, esse aqui também é bonito, hein cara É mais um que dá pra utilizar junto, ó Rochesão tradicional de barro Pra fazer aquelas essências mais top Pra gente fumar aí, ó Esse aqui Eu vou deixar ele dentro de um pote Já com a essência que eu gosto E vou deixar ele climatizando junto, cara Vai ficar show de bola Aí, ó Da Yahya Marcado, marca Yahya aqui E tá aí, ó Bonitão pra caramba Dois rochesão Eu também acho que esse aqui dá pra usar aqui também, ó Ele dá Ele dá certo Vai ficar junto aqui Vamos lá Veio essa maleta aqui, cara Olha essa maleta Maletona Show de bola Eu vou abrir pra gente ver o que tem dentro Vamos lá Eu vou abrir pra gente ver o que tem dentro Eu vou abrir pra gente ver o que tem dentro Eu vou abrir pra gente ver o que tem dentro Bom, então veio esse arguio aqui E veio também Esses carvões novos aqui da Yahya Mano, olha os carvões top que chegou aí, ó Carvão novidade no mercado Aparentemente a pedrinha de carvão tá muito bonito também Eu vou tá testando eles pra ver Se eles estão soltando um pouco a cinza Se eles estão soltando um pouco o cheiro Então eu vou tá testando eles E passando pra vocês o feedback lá no Instagram e aqui no YouTube E vou testar e fumegar esse trem aqui E se vocês querem review no canal sobre esse arguio aqui Já deixa no comentário pra gente aí Beleza? Eu queria agradecer ao Tarek aí mais uma vez Porque ele tá aí fazendo essa É um representante top da Yahya aí Quem precisar de falar sobre carvão Sobre o carvão quadrado Sobre o carvão novo Fala com o Tarek Vou deixar aqui o Instagram dele pra vocês aqui, ó Beleza? Chama ele que o cara é firmeza E muito obrigado, Tarek Muito obrigado, pessoal da Yahya Por confiar no trabalho Mais uma vez Valeu? Bom, esse vídeo já fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Já deixa aquele like Se inscreve no canal E é isso aí, mano Eu vou dar uma fumegada isso aqui Que eu tô ansioso pra caralho Pra fumar essa arguilha aqui Você não tá ligado? É muito top Muito massa pra caralho Valeu? Falou? Fui! 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 Tchau, tchau.